Música Muito bom dia pessoal Bom turma, o vídeo de hoje eu quero mostrar aqui pra vocês Como você vai fazer pra trocar o pneu de estepe Aqui do Renault Sandero Esse carro aqui Um carro que me levou os motivos De estar fazendo esse vídeo Muitas pessoas tem dúvida na hora de fazer a troca do pneu de estepe Do carro que ele possui Então esse carro aqui foi o pivô Eu comecei a fazer o vídeo porque a pessoa me ligou Quer dizer, me ligou não Ele deixou de fazer uma troca e falou comigo depois que Ele não fez a troca porque o carro não estava sem a chave de roda E ele pegou emprestado outras chaves de roda E não deu certo no parafuso Mas o carro estava com a chave de roda lá E ele que não sabia onde que era o local certo que ficava Então muita gente já gera dúvida Sobre a troca do pneu de estepe Pode ser um vídeo simples Mas tem gente que não sabe Pode ser de muita valia Então sem muitas delongas Vamos passar lá pro Porta-malas Porque eu vou mostrar pra vocês aí Como que você vai fazer essa troca Então turma, esse Renault aqui É um Renault Sandero 1.0 16 Válvula 2013 Modelo 2014 Esse aqui é 1.0 16 Válvula Tem 1.6 8 Válvula E 1.6 16 Válvula Depende da versão Modifica Eu vi pelo manual que modifica Então turma, esse carro aqui Como é um carro muito rodado Ele é muito rodado Esse carro tem 560 mil quilômetros rodado Então Não vai estar como original de fábrica Que mais Mas algumas coisas aqui Dá pra esclarecer a dúvida Uma coisa aqui que não tá aqui Eu não vi que foi o step Ó, desculpa o triângulo Eu tenho aqui o macaco original Que é importante Mostrar aqui pra vocês Pra você notar Que isso aqui tem um forro de capa Um capa de banco velho Que ele colocou aqui Eu não sei certo Onde que vem O macaco Creio eu que seja aqui Ele ficava por aqui Não tem certeza Quem sabe quem tem o carro Original me fala E depois Deixa nos comentários Tá Então é A chave de roda Turma Ela fica aqui Onde gera muita dúvida A pessoa não acha Tá bem nessa lateral Zinha aqui Ele tem dois encaixes De plástico E você tira ela Então o pessoal Ficou em dúvida Foi isso aí O rapaz Ficou em dúvida Foi nessa chave Ele falou que o carro Não tinha a chave Aí a chave ficou aí Então gera dúvida demais Bom turma Agora dando sequência No vídeo Você vai ter o seu step Bonito Aqui você vem Puxa o forro E nós que aqui embaixo Aqui perto da fechadura Aqui do batimento Da fechadura Aqui embaixo Aqui Esse carro aqui Ele é O step dele Vem Do lado de fora Embaixo do carro Não é o tradicional Que vem Aqui dentro Aqui você tem que tirar As malas Apesar que aqui Uma parte das Bagagens Se você estiver carregando Você vai ter que tirar Para fazer o movimento Da chave aqui Beleza turma Então vamos lá Eu vou começar A rodar aqui Deixa eu ver aqui Primeiro se é no sentido Anti-horário Ou se é no sentido Horário Eu esqueci aqui Acho que Pô todos os dois Está bem duro Bom com a mão Só aqui Eu não vou dar conta Deixa eu verificar Aqui primeiro E já volto Mostrando para vocês Voltei aqui Porque estava bem duro Bem engarrado Mas é isso mesmo Você vai descer o step Você vai girar aqui No sentido anti-horário Depois que você quebrar O toque Você pode fazer isso aqui Com a chave Para ficar mais fácil Agora eu vou mostrar Aqui para vocês Vai tremer um pouco Eu não vou colocar A camerezinha no suporte não Deixa eu sair mostrando aqui De repente Não precisa mostrar É não Dá sim Aqui vai dar certo Ó Eu vou girando Ele tem esse mecanismo O pneu vai descendo Até você conseguir Desengachar aqui Deixa eu ver Se eu já consigo Desengachar Eu acho que já consegue Aqui Você vai levantar Aqui Olha lá Viu lá Para colocar Vamos colocar Dar uma vez Para vocês verem Olha lá Viu aí Como é que é o sistema Processo Isso aí O osso para o chão Aí você vai Puxar o step Aí Está aí o step Do bichinho Pneuzinho com ovo Normal Acho que eu vou dar Um banho nele aqui Primeiro Depois é A sequência A gente põe ele De novo Bom turma É uma dica importante Que a gente tem que Falar para vocês Frisar aqui para vocês Na hora de fazer Uma troca de step O carro tem que estar No lugar mais plano Possível Isso é importante Para não evitar o tombamento Evitar o tombo Do macaco Com o carro Então tem que Ficar atento Isso aí Tentar no lugar mais plano Do carro firme Para fazer Essa troca Onde você colocar O macaco É bom colocar Se não tiver nada É bom colocar Um tapete Um papelão Outra coisa Que evite De escorregar Bom turma Agora Com o carro Aqui ainda no chão Nós vamos Quebrar o torque Aqui dos parafusos De rodas Eu quero ver Se eu consigo Quebrar O torque Desse parafuso Aqui Somente com Essa chave original Que tem na borracharia Aquela chave de cruz Ou A parafusadeira pneumática Que aperta demais E acaba que Depois você passa Aperto com essa chave Aqui Aqui sim Eu consegui Quebrar o primeiro O segundo O terceiro E o quarto Isso é o suficiente Quebrou o torque Vamos passar Para o macaco Agora Então Estou mostrando Aqui O macaco Do carro Ele vem Dessa forma E fica Nessa forma Nessa posição Você vai tirar Aqui Desse encaixinho Vai rodar Ele parcialmente Note Que eu coloquei A tábua E já falei Antes Presta atenção Aqui Nessa chapinha De ferro Voltada Aqui para cima Dobrada Aqui para cima Tipo um C Então Essa chapinha De ferro É importante Aqui na hora De colocar O macaco Nesse carro Essa chapinha Tem um furo Aqui Embaixo Da caixa Do filtro Da caixa De ar Aqui do carro E é onde Você vai encaixar Eu vou mostrar Para vocês Agora Olha lá Ela Está vendo Esse buraco Aí Aqui você Faz esse movimento Deixa eu puxar A tábua Mais para cá Ela Tá fora Aqui Não é muito plano Por isso Que eu coloquei Mais nessa taba Então Você pode até Pendurar Ele se você quiser Ele costuma Turma Empenar Aqui Pelo jeito É que Esse aqui Está empenado Eu vou ter Que fazer Uma força Com outra chave Aqui Para desempenar Ele aqui Porque senão Ele não vai Entrar ali Não Eu vou tentar Aqui Na sequência Eu volto Aí turma Consegui abrir Ele entra Uma parte Essa pontinha Fica aí E aí Agora Você começa Nota que Está até no ar O macaco Ficou no ar E aí Você vai Movimentando Ele aqui Até Ele pegar O prumo Aqui E levantar A roda Tem que Encostar no chão Fazer força Bom Eu vou levantando Ele aqui Até a roda Ficar no ar E na sequência Eu vou voltando Aí a posição Do macaco Depois De levantado E a roda Fica no ar Aqui Ela não vai girar Porque o freio de mão Está puxado Outra coisa Importante Tem que falar Não vai girar Sempre Pode colocar Primeiro Engrenar Ele E deixar O freio de mão Também puxado É turma Deixa eu falar Mais aqui Sobre essas rodas Desse carro Uma roda De quatro parafusos E Essa aqui É uma roda De ferro Essa roda Originalmente Ela vem com calotas Aqui Já não tem mais Que já deve ter perdido E o que que acontece É Tem as rodas Tem as rodas Que são de liga leve Tem uma tampinha De plástico Aqui Para tampar os parafusos E essa de calota O carro também Vem originalmente Ele vem com um parafuso Um parafuso Não um arame Uma espécie de gancho Para você tirar A calota Que deve ser Originalmente Deve ser de pressão São calotas De pressão Então fica atento E também Que o seu Deve ter Esse arame Com espécie de gancho Para você puxar No Renault Quid Também tem Esse ganchinho Aqui Como o carro Já tem muito rodado Isso já deve ter sumido Há muito tempo Então aí Depois de tirar Os quatro parafusos A gente tira Aí Ele aqui Deixa eu baixar Vou colocar um pouquinho Aí ó E esse carro aqui Não tem né Essa roda Esse cubo aqui Esse tambor de freio Não tem nenhum tipo De espécie De pino guia Alguns carros Tem uns pinos guia Esse aqui Não tem Então aqui Eu vou fazer A simulação Esqueci de falar Com vocês Eu vou fazer Uma simulação É só Para tirar a dúvida Então aqui Agora é só Colocar de volta No local Por isso que o freio É importante Para segurar Aqui nesse horário Na hora De você colocar Para não girar Junto com o tambor De freio Agora a gente Vai colocar os parafusos Eu vou colocando Os parafusos aqui Aí na sequência E na sequência eu vou Vamos para o último Parafusos aqui Então com a chave Aqui nessa posição Você só encosta E pronto O aperto final É com o pneu No chão Feito isso Agora vamos descer Aqui com o step Muito e tranquilo Também Para descer Mais fácil O peso do carro Vai ajudando Empurrar Aí né Bom Enquanto eu desço Aqui Eu vou pausar O vídeo Bom turma Chega uma certa posição Que o macaco Fica no ar Botava aqui assim É só você tirar ele Aí você volta ele Todo E coloca ele aqui Nessa posição Eu vou fazer isso Para a sequência Eu já Mostrar aqui para vocês Apertando aqui O O carro Aí a sequência Vamos fazer em cruz Um, dois, três, quatro Ou um, dois, três, quatro Tá Aperta com a mão Turma Não sobe em cima Da chave Porque senão Você vai dar Excesso de torque Pronto Você vai fazendo isso aqui Com essa chave aqui Você consegue tirar Se caso Ficar muito apertado Na hora de tirar Pode subir com o pé aqui Que vocês conseguem tirar Beleza turma É Sobre o torque aqui Quem tiver o torquímetro Aqui é Geralmente é 11 kg Ou 110 N Tá bom turma Vamos pegar o step agora Colocar aí no local Pessoal detalhe importante Aqui na hora de Mexer aqui com o step Turma Eu vi que o pneu Limpei ele aqui Mais ou menos Porque esse pneu aqui Como ele fica aqui de baixo Ele pega muito sujeira Então Não adianta você quer puxar Aí 100% Um pneu desse É Calibragem turma Como é um pneu desse aqui Que é difícil você tirar É difícil ter acesso Ele tava só com 12 libras Eu taquei 32 libras Ele com medo Porque ele tá com o ovo aqui Então Complicado né Mas fiquem esperto aí Com a calibragem desse tipo de pneu Porque Esse tipo de step no caso né Porque você acaba esquecendo Disso aí Então Até o vantagem do vídeo De fazer o vídeo De ir lá Troca do step Até também O dia que você for fazer Uma calibragem aí Pelo menos Uma vez por mês Ou pelo menos Se você for fazer Uma viagem Longa nesse carro Ficar esperto aí Com a calibragem Ele tem um lugar certinho Olha ele Precisa ver Que é ir por baixo Onde que ele vai aí E agora a gente vai Colocar ele aí Vamos ver se eu Acho que ele vai deslizando aqui Achou certo Aqui vocês viram Aquela hora Como é que é né Não preciso mostrar pra vocês Pronto Aí já tá encaixado Agora Vamos mostrar aqui Só E agora tem segredo Não Aqui agora É só pegar A chave de roda E girar aqui agora Agora a gente vai pro sentido Horário Então dessa forma aqui Você pode fazer Só dessa forma aqui Que dá outra O último que colocou aqui Apertou demais Aí é complicado né Vamos lá Vê se tá acabando Acabou Eu acho que aperta assim mesmo Pra não dar Muito excesso de torque Acabou turma Aí é só colocar a chavinha No local Não tem erro nenhum Vê assim Aí ó Fechou Bom aqui agora Eu pego Também aqui o macaco Vou guardar ele aqui Não sei originalmente Onde coloca É interessante Você deixar aí Nessa posição De início Porque aí você fecha aqui Coloca o travo aqui Pra evitar Barulho Muito macaco solto E dá barulho demais No carro Você não sabe o que é Beleza turma Então turma Estamos chegando Mais no fim de um vídeo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Espero o like de vocês Espero a sua inscrição No canal Fiquem todos com Deus Espero vocês no próximo vídeo Valeu aí turma Tchau